Drogas, munições e simulacro de arma. Esses são alguns itens apreendidos pela Polícia Militar durante uma operação em Timóteo. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes. Teve até aeronave na operação aí, Gisele. Pois é, Nico. Essa operação foi realizada no Cachoeira do Vale, em Timóteo, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas ali na região. A polícia suspeita, inclusive, que o tráfico de drogas ali, né? A disputa entre gangues esteja relacionada também com alguns homicídios registrados. A imagem aí, a gente vê o helicóptero Pegasus da base militar de governador Valadares, que veio dar apoio nesta operação hoje em Timóteo. No total da operação, foi um adolescente apreendido, um adulto também que foi conduzido e apreensão de simulacro de arma de fogo, porções de maconha, um tubo contendo maconha, pé de maconha também, porção de crack, várias pedras da mesma substância e três embalagens contendo também o mesmo tipo de entorpecentes, cocaína, munição calibre .38 e balanço de precisão, além de R$ 459,00 em dinheiro. Todo esse material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, no total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Mais detalhes na reportagem no MG Record hoje à noite. Nico? Tá certo, Gisele. Reportagem completa logo mais no MG Record, com imagens de Rodney Ferreira, reportagem da Gisele Ferreira e o Saulo Bernardo apresentando para a gente aqui no MG Record 6h55 sobre essa ação na cidade de Timóteo. Obrigado, viu, Gisele?